Minha vida é um martírio constante Depois que perdi minha amada Não consigo esquecê-la um instante Sei que ela está desesperada O amor que construímos Foi como um castelo de sonhos Com o tempo foi tudo ruído Tão sozinho vivo o tristonho Já pensei em voltar para ela Começar tudo tudo de novo Mas não posso porque tenho medo Da maldita língua do povo Nosso amor era grande Era lindo E o ciúme chegou de mansinho Com o tempo foi tudo destruído Eu fiquei sem amor, sem carinho Cheguei mesmo a pensar em traição Ofendi como fui ofendido Nosso caso já sem solução Naufragou como um barco perdido Já pensei em voltar para ela Começar tudo tudo de novo Mas não posso porque tenho medo Da maldita língua do povo